Música É verdade Me negara querendo me matar com mentira pra ser oi Conta a mena verdade, sai de inveja que tu morre Então não venha me matar não com essa tua inveja Música Não, não te mete não meu filho Deixa que eu resolvo o meu agulho Eu fiz o agulho e comeu só Tu é trabalhador e ele é vagabundo Alô minha gente, tudo bem? Um grande abraço Que felicidade, que prazer enorme Acabei de receber aqui no estúdio do programa Pinheiro Acabamos de receber esta caixa aqui Vou ver aqui o que tem na caixa Inclusive já abri aqui Deixa eu ver aqui pra você Deixa eu ver Deixa eu ver o que tem aqui Deixa eu ver aqui que eu não mostrei Vamos ver Tem um algo aqui dentro da caixa Olha aqui Olha aí seu Pei, foca aqui Você acaba de realizar um feito que poucos criadores de conteúdo do Youtube já conseguiram A incrível marca de 100 mil inscritos no seu canal Sabemos que os números do Youtube costumam crescer bastante Mas esperamos que você não perca a noção da realidade por trás desse marco de 6 dígitos Cada uma dessas pessoas inscritas em seu canal gostou do trabalho que você realizou Você as inspirou, desafiou ou divertiu O que? Eu sou repórter e estou aqui te entrevistando Eu sou repórter e tu é o bandido Ah, quanto amor Aqui, bacana demais, recebi e vou mostrar pra você pela primeira vez Aqui está Aqui está gente, olha aí A nossa placa do Youtube chegou Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer o delegado Samuel Morita Delegado, um grande abraço A gente está perto do Número e teve um excelente trabalho Obrigado por essa parceria É isso mesmo, William E esses menores realmente se gabam Porque são usuários de droga Ele fala com todas as letras aqui Que é usuário de maconha com muito orgulho Então é uma situação ridícula Nós sabemos que a maconha é escada para drogas mais pesadas É o começo de tudo, assim como a bebida E a gente não concorda jamais com esse tipo de pensamento Agradecer a cada um de vocês aqui no nosso canal Esse prêmio, esta placa é sua também Você que faz parte, você que é inscrito em nosso canal Muito obrigado de verdade Agradecer a TV Cidade, São Luís A pessoa da minha amiga Mayra Mayra, muito obrigado pelo carinho Agradecer a cada um de vocês Agradecer a oportunidade de estar recebendo este grande prêmio São 100 mil inscritos A nossa equipe aqui da Band Em nome de todos que fazem parte Agradecer a minha família A minha esposa Josiane A Wiliane A minha filhinha A minha mãe Dona Antônia Francisca Agradecer a todos vocês que fazem parte Vamos comemorar com muita alegria Vamos comemorar Porque é festa, minha gente 100 mil inscritos no Youtube E nós estamos, graças a Deus, realizados Parabéns a todos aqueles que nos acompanham Nesta grande jornada Tá ligado, São Luís? Grande abraço É nós! Tchau! Tchau!